Não Quero Lero Lero Não Quero Lero Lero Pois Não Quero Lero Lero Quando Eu Chegar Em Casa Senão Vai Ser O Vinho Nosso Amor Se Acaba Não Quero Lero Lero Quando Eu Chegar Em Casa Senão Vai Ser O Vinho Nosso Amor Se Acaba Vamos Dar Uma Chance A Esse Nosso Amor Em Uma Tentativa Seja Como For Falarmos Francamente Sem Mandar Recados Amar Todos Os Dias Fazer Todos Os Dias Dia Dos Namorados Vamos Dar Uma Chance A Esse Nosso Amor Em Uma Tentativa Seja Como For Falarmos Francamente Sem Mandar Recados Amar Todos Os Dias Amar Todos Os Dias Fazer Todos Os Dias Dia Dos Namorados Dia Dos Namorados Amar Todos Amar Todos Amar Todos Amar Todos Amar Todos Amar Todos